A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara da Câmara 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 A Câmara A Câmara da 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 Câmara Música 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 Aleluia 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 Eu sou Chitão E já está aqui Aleluia 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 Santa Maria Ora Para nós Aleluia 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 Música 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 N crazy Vamos lá então O Google Ajudai-os Um Ajudai-os para que estão em casa sintam a vossa proteção E ao saírem a vossa ajuda E abençoai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo âmente Amém. Isso vai ser esta casa e todos os que nela habita. Amém. 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 Aleluia, aleluia, santa meliê ora pra novit, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Viva, Senhor, todos os cidadãos, aleluia, aleluia. Viva, Senhor, todos os cidadãos, aleluia, aleluia. Viva, Senhor, todos os cidadãos, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado a quem preparou a festa. Certamente um bom trabalho, sabe que a gente tem os maus, a festa da Comunidade Manical. Por isso, com a parte, agradeço, congratulo, e claro, também, tenho que agradecer os colares, espero que toda essa boa bocada de receber-nos, mas também de viver nestes cidades. E agora faço a palavra ao Mordom, para ele que não quisia mais falar, e ele vai continuar com a equipe da Câmara da Câmara da Câmara. e também, alguns filmes, importantes paraiam irrevers com a leaning Sintoriame. Não tenho muito pouco o dinheiro para o Jardim. Mas eu vou tentar dizer tudo aquilo que saiu, Bom, agradecer ainda. Isto não é bom Deus. A todas as pessoas que eu vi, ao seu pai, ao colaborador de mim, em dúvida, ao seu externo, a não-lhe, com as alturas mordões, que eles tenham no coração por me dar esta grande alegria que eu nunca imaginei que fosse. E amor-se, num tempo, como eu vos agradecer, eu tenho que conhecer-se e ter-lhes do meu coração recordado. Muito obrigado a todos que ontem a gostar de dizer. Eu gostava que eu não dico mal, mas estava com a cruz. Já lá tive a intervenção com a cruz e eu estava-vos também esta intervenção com a cruz porque é Jesus Cristo ressuscitado também a abençoar os teus olhos. Não é que eu não sei se é que nós lhes do meu coração não é que eu não sei se é que nós lhes do meu coração. Mas eu não lhe disse… Ele também disse que isto eu portava aqui como um dedo de água. Então eu lhe disse isso. O Senhor esteja convosco. Neste dia soleno da Pátio Sua, Deus todo poderoso nos dê a sua bênção, e acione-se a Córnia dos guardas do futuro. Deus, pela bênção do seu Filho e Génico, vos redorou para a vida eterna, vos conhecida a glória da imortalidade. A vós, determinadas o cujo dia da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa e que abriam. Deus vos conceda a graça de chegar o dia às alegrias da Páscoa e Génica. E a todas vós aqui presentes, abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a rei ressuscitada, o Pai, da Santa Recepção, vivemos esta Recepção por estes oito dias, ou dias da Recepção, favorito para todos. Portanto, em paz, surta com o Pai, Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Amém.